Aperta o material não, se aí você descontrola o negócio, entendeu? O que é isso? Me espera ali, me espera ali. Arenilda, arenilda. Ah, casa aberta aí. O que é isso? Já tá influenciando já o sucesso aqui da bicicleta. Tô pegando, tô pegando. É, né? Tô pegando, parceiro, bonito. Bicicleta agora é pela moda, né? É, bicicleta agora é só sucesso. Isso aí. Eu vou falar um negócio pra você. Depois que eu tô com essa bicicleta aí, muitas já rodaram nesses pedais aí, Cadalber. É, é mesmo? Aquela dali, então. A arenilda, então, é... Depois eu não vou ficar fazendo publicidade, não. Pra tu não ficar querendo mexer na minha gaveta depois. Tá certo? Deixa eu falar aqui. Aqui, Cadalber. Aqui, ó. Eu tô no Instagram, ó. Instagram. Oficial Paulinho Gogó. Pera aí. Pessoal, o pessoal... Ih, tá tocando, pera aí. Ih, querendo entrar no Instagram pra te mostrar umas fotografias. Tá tocando. Oi? Fala. É ali o gastrite. Fala aí, é ali o gastrite. É ali o gastrite. Não é, parceiro. Eu te atendi cheio de alegria. Tu tá triste, parceiro? Tá triste por quê? Você... Tá triste porque não consegue vencer na vida? O que é isso, parceiro? Asseste o jogo do Vasco pra tu ver o que é ruim. É. Tá bom. É legal. Tá bom. Valeu, valeu. Ah, porra. É ali o gastrite. Pô, o que é isso? Cadalber, eu tô falando da Arenilda ali que eu tô... Eu tô... Como é que fala assim? Eu tô dando um... Um trato. Um cruzo, né? Cruzo. Eu e Arenilda só... Só... Tu viu que ela é bem sentada na bicicleta? Ela nem veio de ladinha. Ela veio já... Né? Pro lado e pro outro. Pra poder já ir... Já ir... Pra poder já ir amacinhando a dobradiça. Ah, Cadabé. Eu tô assim, mas... Eu tô assim, mas eu liguei pro padre esses dias, né? Padre, padre... Falei, padre, fala uma coisa pra mim. É justo uma pessoa lucrar com o erro dos outros? Ele falou, claro que não. Falei, então o senhor pode devolver o dinheiro que o senhor cobrou pra fazer meu casamento? Falei, pô. Andé. Ô, 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 ô. É. Marcelo, você marcou o figurante pra passar aqui? Não? Ó, sai fora, parceiro. Vai encher... Não. Tá bom. Vai encher a bunda de alpiche pra caçar rolinho, pô. Ó, tem um que tá passando... Não. Não. Cara, faça esse jeito, você fica mais disso pra ele? Medo não, parceiro. Tem medo. Tá maluco. O tamanho do homem, rapaz? Deixa eu falar um negócio pra você. E a arenilta? Eu tô apaixonado na arenilta. Ô, arenilta. Vem cá, há quanto tempo vossa pessoa não recebe um frauteado? Sério mesmo? Um frauteado é... Um frauteado é um frauteado, né, Cadalberto? Um frauteado é um frauteado. Você é louco. E frauteado... E frauteado de mulher feia? Frauteado de mulher feia... Qual é a diferença? Frauteado de mulher feia é que nem escalar montanha, Cadalberto. Como? No começo dá muito medo, depois é só não olhar pra baixo que tá de boa. Ah, meu Deus do céu. Eu, uma vez, uma vez, antes da amiga do João arrumei uma namorada, tava completamente apaixonado, o coração tava batendo mais forte, a respiração já tava esfuziante. Tava apaixonado, tava pra me casar com ela, pra me casar. Tudo certo, tudo tranquilo. Sabe o que que me incomodava? O quê? A irmã dela, Casalberto. Dezoito aninho, mas um negócio de maluco. E eu ia na casa da minha noiva, a irmã dela ficava me senduzindo, Casalberto. Ela ficava usando mini saia, fazendo pose assim, pra poder eu ficar olhando. Isso é perigo. E eu ali me segurando, né? Por várias vezes, Casalberto. Eu já cheguei a ver a roupa de baixo dela, nos movimentos que ela fazia. Quando cruza a perna... Nossa, quando cruza a perna, a nossa outra perna já descruza também. Aí, aí uma vez, aí uma vez, uma vez. Uma vez, a minha cunhada, a irmã dela, dezoito aninho, falou, Paulinho Gogó, os convites de casamento já chegaram aqui em casa. Dá pra você vir aqui agora, pra você aprovar a gráfica pra rodar? Mas dá certo. Quando eu cheguei lá, ela tava sozinha em casa, Casalberto. A cunhadinha? A cunhadinha. Tava só de babidol, hein? Babidol... Babidol transparente. Sacanagem dela. Com aquele sombreamento dos pelos pruvianos, né? Não sei o que. Aí eu fiquei ali. Ela falou, Paulinho Gogó, eu preciso falar uma coisa olhando na tua pipila. No teu olho. Ela falou, você vai casar com a minha irmã, mas eu não posso deixar de falar uma coisa pra você antes. Eu sinto algo forte pra você. Assim, algo que eu te desejo demais. Ela falou, eu te desejo demais, Paulinho Gogó. Então, antes de você casar com a minha irmã, a gente... Eu preciso entortar o percurso da tua girafa. Ela falou. E aquilo, Casalberto? Paul! Cara de pau dela. Claro! E ela falou isso pra mim. Aquilo foi subindo um negócio de mim. Casalberto, eu fiquei olhando assim, ela falou, ó, eu vou subir pro quarto, você sobe logo depois, tá? Aí ela foi subindo na escada, eu fiquei olhando pra ela. Quando chegou lá em cima, ela foi e tirou a calcinha transparente. Meu Deus! Enrolou e jogou pra mim. Eu peguei aquela calcinha e fiquei olhando, Casalberto. Ela entrou no quarto. Eu saí pela porta. Fui em direção, correndo no meu carro, Casalberto. Fui pro carro. Quando cheguei lá, quem tava lá? Meu sogro. Meu sogro, pai dela e pai da minha noiva, das minhas noivas, né? No caso. Aí ele falou, Paulinho Gogó, com os olhos cheios de lá. Ele falou, Paulinho Gogó, olha, você realmente é o marido que eu pedi pra minha filha. Você conseguir resistir a essa prova de fogo, mostra que você... É um homem sensato, um homem fiel pra minha filha. Bonito. Moral da história. Sempre é melhor deixar a camisinha no porta-luvas do que na carteira, Casalberto. Casalberto, eu vou falar um negócio pra você. A coisa que eu mais gosto de fazer é vir aqui conversar contigo. Eu adoro... A vez eu chego aqui, eu tô até com alguns... Eu saio daqui, já sai outra pessoa. As pessoas que me encontram. Aí o Casalberto, como é que ele é? Eu gosto de vir conversar contigo. Obrigado. Você me deixa feliz. Você me faz bem, Casalberto. Obrigado. Você me faz bem. Por exemplo, eu tô no cinema. Eu tô jogando bola. Eu tô na praia. Eu às vezes fico mentalizando você. Obrigado. Uma vez... Você já foi ver filme de sacanagem, cinema? Já que eu falei em cinema, já foi filme de sacanagem? Já, já. Uma vez eu tava no cinema. Eu tava sozinho. No cinema. Eu tô aqui. Tô com a vontade no cinema. Na primeira filha. Na primeira filha ruim, tu sai do cinema com a dona nuca de gramado. Aí eu tô assim, debaixo da tela. Tudo escurinho. Cinema tudo... Isso é fato venéreo. Fato venéreo. Isso que eu vou... Eu tô lá no cinema, tranquilo. Aí eu reparei que do meu lado sentou um senhor, né? Acho que um senhor. Tá muito escuro. Um senhor sentou assim. Aí o filme lá. Daqui a pouco eu senti que a mão dele veio se deslocando na força do vento. E se acomodou, e se acomodou ali na... Não tem a confluência do... O subaquinho da perna? Não tem? Aí se acomodou ali, parceiro. Aí eu fiquei na minha, né? Caso, Albert, não é que a mão do senhor que tava do meu lado foi abrindo meu feixe-crel? Meu filho. Foi abrindo meu feixe-crel, foi abrindo meu feixe-crel. E aí começou a balançar a minha castanhola, cara. Eu fiquei ali, eu fiquei ali. Eu fiquei ali, daqui a pouco foi aqui, sacudindo o sacolé, sacudindo o sacolé, sacudindo o sacolé. Aí tranquilo, tranquilo. Do nada, do nada eu fiquei relaxadinho. Aí eu senti que a mão foi e colocou no meu bolso, assim. Colocou um dinheiro, assim, no meu bolso, né? No escurinho eu fiquei na minha. Quando eu saí do cinema, cada um, eu saí e falei, bom, eu vou ver quanto que é, né? Eu coloquei assim, quando eu olhei... Adivinha quanto tinha? Uns 200 reais. Era você? Não! Foi bom! Foi bom! Eu não vejo! Tô assaltando fora! Quem não tem dinheiro, conta história!